Oi amiga, hoje no Direito do Consumidor, nós vamos conversar aqui com o Rubens do Procon aqui de Barueri e nós vamos falar de assunto que te interessa com certeza. Tudo bem Rubens? Tudo bem. Prazer em te receber aqui de novo, hein? Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite e vamos ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas dos nossos consumidores. Com certeza. E olha, as dúvidas da minha amiga Mulher da Verdade são sobre compras de internet. Você já comprou alguma coisa amiga? Você já comprou? Dá um medinho, não dá? De apertar aquela tecla SIM e colocar o número do seu cartão de crédito? Fala pra nós, qual é a estatística? As pessoas estão comprando? Sim, e tem aumentado muito as compras pela internet. É lógico, são as facilidades, é muito mais simples, é muito mais cômodo. Dentro de casa nós podemos fazer essas compras, não há necessidade da locomoção, de ter que ir até uma loja, estacionamento, enfrentar filas. Tudo isso pode ser feito em casa. Principalmente coisas, bens grandes, geladeira, fogão. Hoje as pessoas estão comprando porque é mais prático, entrega na sua casa. Como você falou, não tem toda aquela cansaço. Agora, como é que é comprar? É fácil. Como é que é as leis? O que nos defende? Toda essa facilidade, nem tudo é tão fácil assim, tão bonito assim. Por trás dessas facilidades existem alguns problemas. Então, existem alguns cuidados que devem ser tomados para que a pessoa, o consumidor não caia, não tenha um problema maior em cair em algumas arapucas. Inclusive, vamos falar também dos sites estrangeiros. As pessoas estão comprando no eBay, estão comprando em outros sites fora do Brasil e tem proteção para nós também? Os sites estrangeiros, esse acesso à internet, todos sabem, ela é ilimitada. Você entra no site de qualquer país, de qualquer local. O Código de Defesa do Consumidor, ele ampara somente aquele site, as compras que são feitas de sites nossos, brasileiros, que estão localizados dentro do Brasil. Esses estão amparados pelo código. Esses nós podemos, vamos dizer assim, até brigar, arrumar uma forma de lutar pelo consumidor. Agora, quando a compra é feita através de um site fora do país, um site, vamos citar os Estados Unidos, se não tiver um importador aqui no Brasil e esse produto apresentar qualquer problema, ele vai ter muita dificuldade em resolver. Um pagamento que ele faça para esse site, para essa empresa americana... Se não chegou e saiu do seu cartão de crédito, não tem como o Procon interferir. Não tem como acionar nem o Procon, assim como a Justiça também, porque ele não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é um dos problemas que pode ocorrer na compra de um produto por um site estrangeiro. E o que nós precisamos observar na hora de uma compra? Olha, antes de tudo, a gente orienta primeiro o consumidor a fazer uma pesquisa. Ver quais são as lojas que estão com os melhores preços. Preços, quais são os valores que são cobrados, o que está embutido nessa compra? O frete é uma informação muito importante. Às vezes você compra um produto que custa R$ 1.000, mas o frete custa R$ 500. Então, precisa você tentar, na hora de fechar aquele negócio, ver quanto que é o valor do frete também. Porque, inclusive, eles podem rebater que estava tudo escrito e a gente não leu. Como sempre falam, né? Então, amiga, todos os detalhes, roda a pé. Aquilo que tiver escrito menorzinho, veja tudo para depois não ter dor de cabeça. Exatamente. Uma orientação que a gente dá é para o site que ele está comprando. Se é um site seguro, se é uma empresa segura, se ela tem referência, se ela conhece alguém que já adquiriu produto. Nós tivemos recentemente, por coincidência, uma empresa, ela abriu, ela começou a vender pela internet na nossa cidade, em Barueri. E nós percebemos, porque as pessoas do Brasil inteiro ligavam para o Procon, querendo saber dessa empresa, que eles compraram, pagaram e não receberam. Depois nós até acionamos o Ministério Público, acionamos a Delegacia de Polícia de Barueri, e foram feitas as investigações. Quando chegaram ao local, já não existiam mais os proprietários, já não existia mais o escritório que fazia a venda. Como é que é quando é um produto, assim, de desfrute, que não é um produto palpável, que tem dia e hora para entregar? Alguém vendeu esse serviço para ela. Se essa empresa não cumpriu com aquilo que foi acordado, vão ter, então vamos até iniciar pelo Procon, iniciar essa reclamação, vamos ouvir a empresa, dependendo, marcamos até uma audiência, e para ela explicar para o Procon o que foi que aconteceu, e fazer a devida devolução do valor que foi pago. É, porque numa dessas a pessoa perde as férias, perde a paciência, porque está ali. Agora vamos fazer mais uma pergunta aqui. O que eu devo fazer quando o produto que me foi entregue vem com problemas? Olha, tem duas opções. O consumidor recebeu o produto que está com problema, ou ele devolve, pede a devolução do valor pago, ou ele solicita a troca. Ele tem esse direito. No caso da internet, por ser uma compra feita fora do estabelecimento, o consumidor tem o direito a arrependimento. Tanto o produto bom, com problema ou sem problema, ele tem direito a arrependimento. São sete dias. Diferente quando a gente faz uma compra numa loja real. Que você viu e tocou no produto. É, essa não tem, essa o consumidor não tem direito a arrependimento. Mas nas compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem direito ao arrependimento. São sete dias da data que ele recebeu o produto. Recebeu no dia 1º, ele tem até o dia 7º. para cancelar essa compra. Olha só, isso você não sabia, né amiga? E é bom você saber. Às vezes você compra uma coisa que tem uma foto linda e maravilhosa, quando chega na sua casa, é um quarto daquela foto. Então você já sabe que você tem esse direito de se arrepender. E a nossa última pergunta aqui, é como eu faço para saber se o provedor de serviços e produtos possui reclamação registrada no PROCON? Olha, para quem é morador em Barueri, que tem o PROCON municipal, ele pode utilizar do PROCON em Barueri, através do telefone 4199-1324. Para quem está fora de Barueri, é simples também, pode acessar o site da Fundação PROCON, www.procon.sp.gov.br. E lá é só entrar em reclamações fundamentadas, ele vai ter a relação de todas as empresas que tiveram reclamações no ano anterior. Excelente, gente. Foi muito bom falar aqui com o Rubens, que é do PROCON, aqui de Barueri. Mas todos os PROCONs da grande São Paulo, de todo o Brasil, você pode procurar, pode sim. Eles sempre têm coisas que nos ajudam e nos dão dicas para a gente não errar. Não sai daí, o programa já vai continuar.